Vem com o comando do DJ Thor Olha o swing Na percussão, na conga especificamente Luciano Pio Tapa de monstro Simbora Música nova Vou mandar Você vai sentar Só mais um pouquinho Você vai sentar Vem devagarinho Você vai sentar Só mais um pouquinho Você vai sentar Vem devagar Devagar, devagar, devagar Você vai sentar Devagar, devagar, devagar Você vai sentar Devagar, devagar, devagar Você vai sentar Devagar Olha o swing Ela que comanda o baile quando ela chega descendo no chão Pompom, GG Cantão, Pompom, GG Cantão Ela que comanda a tapa das delicianas nesse paredão Pompom, GG Cantão, Pompom, GG Cantão Você vai sentar só mais um pouquinho Você vai sentar bem devagarinho Você vai sentar só mais um pouquinho Você vai sentar só na cabeça no chão, no chão, no chão, no chão Devagar, devagar, devagar Você vai sentar, senta novinha, senta novinha Devagar, devagar, devagar Você vai sentar devagar Pompom, GG Cantão Ela que comanda o baile quando ela chega descendo no chão Pompom, GG Cantão Ela que comanda a tapa das delicianas nesse paredão Pompom, GG Cantão Pompom, GG Cantão Você vai sentar só mais um pouquinho Você vai sentar bem devagarinho Você vai sentar só mais um pouquinho Você vai sentar só mais um pouquinho Você vai... Bota a mão na cabeça e desceu, desceu Devagar, devagar, devagar Devagar, devagar, devagar Você vai sentar devagar Devagar, devagar, devagar Vai no chão, nega, vai no chão A CIDADE NO BRASIL